É, 99,11, 14,43, boa, nosso Deus, me dá meu óculos lá na Monier, boa tarde, é, Val, você brinca demais, hein, boa tarde, Nicomédeus, hoje meu primogênito, Marco Túlio, está completando 17 anos, e aqui, e aqui, em oração, agradecemos a Deus, por essa data em especial, pedimos a Deus que ele seja sal e luz para o mundo, que continue um filho abençoado, e que nunca desvie dos caminhos e propósitos de Deus, desejamos sempre muitas felicidades, paz, amor e muita saúde de todos os familiares, amigos e principalmente de seus pais e irmãos, que o Espírito Santo de Deus te conduza às águas mais profundas, te amamos, é a Patrícia, dedicando aí ao Marco Túlio, viva o Marco Túlio, e siga a orientação aí da sua mamãe, hein, boa tarde, Nicomédeus, eu sou o Helena e gosto muito do seu programa, eu e minha avó, Nana, gostamos de ver você dançar, eu dancei um bocadinho aqui, fazendo tipo um já já para amanhã, né, somos de tal flotone, Nico, mandou um alô para a minha bisa, é, vó Deca, ela também está ligada no seu programa, é, ser bisavô aí já é um, aí já é alto o patamar, hein, olha lá, o moço bonito lá, e a criancinha, naquela alegria total, mas não tem como fazer uma cara mais feia que aquela ali mesmo, não, olha lá, boa tarde, a fisionomia do Nico é ótima, é, ué, olha lá, como é que faz, ela manda uma galinhada na parte de cima, na parte de baixo um pudim, só faltou o suco, não, eu comendo essa comida aí, não quero saber de suco, não, olha lá, é, a fisionomia do Nico é ótima, abraço, equipe do Balanço Geral, eu, Silênio do bairro Luz, você, você fotografou na hora, hein, eu, Silênio, é, próxima, quando eu estou bonitão aqui, você não fotografa não, né, ué, Nico, boa tarde, tudo bem? É a Jaqueline de novo, pode vir todas as vezes, Jaqueline, minha princesa Helena te ama, Nico, olha lá, ó, estou esperando a dança amanhã, esse trem lindo lá, fica assim, ó, esperando o Nico chegar para dançar, a criançada ama o Balanço Geral, próxima, boa tarde, Nico, hoje é aniversário do meu filho Tito, Tito Lívio, dê a ele os parabéns, feliz aniversário, meu filho, te amo, meu nome é Shirley Sadi, ó o Tito Lívio aí, um beijo para ele, viva o Tito, o Tito está ficando mais experiente, né, Tito? Boa tarde, Nico, manda parabéns para o meu filho Caio Rodrigues, hoje é aniversário dele, hoje sou a Cida do bairro Santa Rita, viva o Santa Rita, né, Cida? Viva o nosso Caio Rodrigues, parabéns para ele, próxima! Boa tarde, Nico, ontem foi aniversário da minha avó e ela é muito fã do seu programa, ah, é? Ué, que bom, como é que é o nome dela, hein? Estamos aqui assistindo com a família toda reunida agora, queria mandar parabéns para ela através do programa, o nome dela falou lá, é Fátima, moradora de Teoflotone, vovó Fátima, um beijo para a senhora, é a Juliana que assinou aí, lá de Teoflotone, amanhã tem mais!